Igreja de Cristo Salvador do Mundo do Caminho da Cidade É aqui que agora, a partir de hoje, vai-se encontrar aqui uma semana a volar o Divino Espírito Santo E no próximo domingo, aqui vai haver a procuração das crianças da catequese desta comunidade do Porto Estudado de Sino Portanto, a partir deste momento, o sonho de vir Henrique Miranda passa a apresentar uma semana de culto ao Divino Espírito Santo Que irá culminar no próximo domingo com a procuração de cerca de 40 crianças da catequese desta comunidade do Porto Estudado E é aqui que vão ficar as coroas do Divino Espírito Santo durante esta semana Aqui no seio da Igreja de Cristo Salvador do Mundo Durante a semana irá realizar-se aqui o Terço Divino Espírito Santo E segundo consta, vai estar aqui o Padre Ricardo também a fazer a sua palestra Como também o Sr. José Luís Fernandes, mais conhecido por Javás E também o Mirna de Caridade Que terá a palavra também um dia durante a semana Aqui neste salão De culpa do Divino Espírito Santo Que aqui vai realizar-se durante uma semana Que aqui vai realizar-se durante uma semana E este era o grupo cultural que havia aqui desta paróquia Aliás, desta igreja aqui, Salvador do Mundo e Comida Cidade E aí Obrigado. Obrigado. O cristal da Galapia. Vais lá acima à igreja e depois vês para baixo, não vá. É, vá lá, agarra aqui, esta menina também vai. Vai, toda a gente depois volta. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui ó.